Ó de Rio do Oeste, o bicho vai pegar Vem aí a festa da família Wiesentiner, dia 20 de outubro, na Gruta do Tigre, em Rio do Oeste Seja bem-vindo a Rio do Oeste, para a festa da família Wiesentiner Do palma se eu quero ver, dove se beve, se mangia, se canta felice, é uma festa per voi Viva Rio do Oeste! Viva! Viva! Viva Rio do Oeste! Viva! Viva! Polenta! Polenta! Rio do Oeste! Rio do Oeste! Festa da Polenta! Andiamo! Vem aí a festa da família Wiesentiner, dia 20 de outubro, na Gruta do Tigre, em Rio do Oeste Seja bem-vindo a Rio do Oeste, para a festa da família Wiesentiner Ó de Rio do Oeste, o bicho vai pegar É festa da Polenta, é pra comemorar